Nesses últimos dias dentro do Free Fire eu não estou tendo muita sorte em achar configurações, eu sempre estou demorando bastante no meu dia para achar uma sensibilidade que funcione para todas as armas, muitas das vezes a sensibilidade está grudando muito tiro no peito ou então passando muito tiro na cabeça, até que eu resolvi testar uma nova sensibilidade e configuração, uma que eu inventei há um tempo mas que eu tinha deixado ela de lado, eu voltei a utilizar ela e simplesmente ela é a melhor sensibilidade que eu venho utilizando nesses últimos dias, Famosa sensibilidade perfeita, quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem vos fala sou eu, Drag, vou passar para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração que é híbrida A sensibilidade serve para tudo, para todos os celulares, para todas as armas, para tudo que você imaginar, então já joga um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito Porque todos os dias eu sempre trago e atualizo para você as melhores sensibilidades e configurações do Free Fire e ative o sininho marcando na opção todas Porque assim o Youtube irá te notificar e você receberá em primeira mão notificações dos meus vídeos E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma salvação especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos aqui do meu canal Um salve para o Pietro Casais, salve para o Ismael Rodrigues, um salve para o Eduardo Gamer e um salve para a Ana Paula Venero que comentaram muito no meu último vídeo E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo ou quer ganhar uma salveção especial do Drag no vídeo de amanhã É só você comentar a hashtag com 30k ou a hashtag melhor essência assim como está aparecendo na sua tela Que as pessoas que mais estarem comentando vão mandar uma salveção especial no meu próximo vídeo E meu príncipe, todos os meus vídeos eu faço um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito e sempre me acompanha E o sorteio de Felizado que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Gonzi Pai Ausente Que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo E Drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes? É muito simples e muito tranquilo meu rei Basta você deixar um likezando o vídeo e inscrever-se no meu canal caso ainda não seja um inscrito E deixar um comentário com a hashtag melhor sensibilidade do seu dedo do lado Comente a quantidade de vezes que você quiser e conseguir Quanto mais comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar Meu príncipe, eu vou começar a passar as configurações do meu vídeo de hoje Passando primeiramente para você, as DPIs Hoje, vou trazer para você 4 DPIs que ficaram perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração Meu príncipe, você não precisa se preocupar com nada Pois a sensibilidade e configuração do vídeo de hoje foi testada e aprovada para todas as marcas de celular Celulares com DPI e celulares que não usam DPI Então caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar Basta pegar as próximas configurações que eu vou passar no meu vídeo E iniciando aqui nas DPIs, a primeira que eu vou passar para você no meu vídeo de hoje É uma DPI para celulares que suportam abaixo de 600 Que é a DPI 513 A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600 Que é a DPI 688 A terceira é para celulares que suportam acima de 800 Que é a DPI 855 E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 1000 Que é a DPI 1057 Essas foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração E dessas DPIs que eu passei, meu príncipe A que eu particularmente achei que ficou melhor para a minha jogabilidade e para o meu celular Foi a DPI para celulares que suportam abaixo de 600 Isso pode estar variando bastante Então teste e veja qual fica melhor para você e o seu celular Qualquer uma que você utilizar, independente de qual seja Vai estar ficando perfeita A próxima configuração que eu vou estar iniciando a passar aqui para você É o tamanho de botão de tirar Vou passar para você no meu vídeo de hoje 3 botões de tirar Esses 3 ficaram perfeitos e excelentes para essa sensibilidade e essa configuração Qualquer um dos 3 que você utilizar, a sensibilidade vai estar subindo capa tranquilo, lisinho e dando muito HS Meu príncipe, caso você queira, você pode estar fazendo o seguinte também Você pode pegar as configurações que eu passei para você no meu vídeo de hoje E estar colocando no seu celular E testar com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta e já é mais acostumado Que essa sensibilidade não funcione para todas as armas Aí você pode vir e trocar por um desses 3 que eu vou falar para você agora Como eu já disse, qualquer um desses 3 a sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente O primeiro tamanho é o 48% O segundo é o 53% E o terceiro é o 59% Esses foram os melhores tamanhos de botão de tirar que eu achei e testei E desses 3 aqui que eu passei para você O que eu particularmente achei que ficou melhor para mim e para a minha jogabilidade Foi o tamanho de botão de tirar no número 59% Mas você pode testar e ver qual ficou melhor para você E qual você gosta mais de jogar para subir capa dentro do Free Fire A próxima configuração são pequenas configurações dentro do jogo Mas que ajudam muito a você subir capa dentro do Free Fire Que é inicialmente estar colocando a sua mira no padrão Caso esteja no controle total ou precise em mira Estar colocando seu indicador de dano no novo O efeito visual você tem que colocar no sem sangue Para o seu celular rodar Free Fire mais liso E diminuir os travamentos E o tipo de mira você pode estar colocando ele no clássico As próximas configurações agora que eu vou estar trazendo aqui para você São configurações de muita importância para você subir bastante capa dentro do Free Fire Essas configurações que eu vou estar passando Elas se encontram nas configurações do seu celular A primeira delas é a velocidade do cursor Ou a velocidade do ponteiro do seu celular Ela você vai estar colocando no 70% Para deixar assim arraste todas as casinhas para a direita Deixa no máximo do seu celular E volta 3 casinhas para a esquerda O tamanho do texto Ou o tamanho da fonte do seu celular Você pode estar colocando E arrastando todas as casinhas para a esquerda E voltando Uma casinha para a direita O atraso ao tocar e pressionar Ou o atraso ao manter pressionado do seu celular Você vai estar colocando ele no curto O tempo de permanência Ou clique após o ponteiro parar do seu celular Você vai estar colocando no atraso longo Para estar colocando ele no atraso longo Basta você arrastar todas as casinhas para a direita E estar colocando ela no máximo do seu celular E a última é a velocidade da escala animação e transição da janela Que você pode estar colocando ela no 0.5 Essa função Algumas pessoas não sabem onde encontrar Mas ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular É uma função que fica bem mais embaixo lá nas configurações É só você procurar que você vai achar E quando você encontrar, coloca as três opções que aparecer no 0.5 Meu príncipe, eu tive uma função muito importante aqui do meu canal Que ajuda bastante no crescimento e no desenvolvimento dele Que é a opção do Seja Membro Lá eu vou postar as sensibilidades exclusivas Que somente os membros conseguiram ver Então se você quiser ficar por dentro Torna-se um membro aqui no meu canal Clicando no botão logo aqui embaixo escrito Seja Membro Está passando aqui a sensibilidade que ficou perfeita Junto com as configurações desse vídeo Essa sensibilidade que eu vou trazer para você É boa para você subir capa com todas as armas dentro do Free Fire É a famosa sensibilidade perfeita Você pode estar utilizando ela para amassar todos os seus amigos E a primeira coisa que eu vou passar É a mira geral Que você pode estar colocando no 87 A Red Dot Você pode estar colocando no 84 A mira 2X Você vai estar colocando no 95 A 4X Você pode colocar no 87 E a AWM E a olhadinha São as duas que são funções opcionais Eu particularmente gosto de estar colocando as duas no zerado Você pode colocar no número que quiser E esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que eu tenha ajudado você E que principalmente você tenha encontrado uma sensibilidade perfeita para o seu celular Esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Hashtag Go300k Muito obrigado por quem assistiu até aqui Muito obrigado por me acompanhar Valeu, falou e até amanhã